O que você está achando do aniversário, pastor? Muito bom, muito divertido, o clima está permitindo. E com esse clima, sobretudo, da nossa irmandade, com fraternização, ao lado de pessoas amigas, pessoas de bem, o caso do nosso amigo ali, que está nos visitando. Árabe, eu sigo com a Turquia, a Turquia vai ganhar. É, da nossa irmã Rosa Ângela, uma irmã Ângela, e o Samuel que se levantou porque não quer ser filmado. Samuel vai ser filmado. Samuel está triste porque Portugal perdeu, mas ça va. Temos aqui a irmã do aniversariante. Beijo para todos, a festa está muito bonita. Temos aqui a amiga do aniversariante, sua irmã? Prima. Prima, prima do aniversariante, tudo é família. Irmã Marilene vai ver porque eu vou colocar no rute. Temos aqui um que já viveu em Macapá também. Já morou em Macapá e foi parar na Suíça. Temos aqui a Ártemis, seu marido, seu esposo, Manuel. Eu vou colocar no Orkut. O primeiro vai para a linha direta. Temos aqui esse casal também. Miriam, paraense com português. Paraíso com português. Paraíso com português. Temos aqui. Temos aqui o Manassés, que é de Santarém. Siga, capitão. Isso aqui vai para o Orkut. Para o Orkut. Oi, pessoal do Orkut, um abraço aí. Eu sou fotógrafo oficial aqui da Baiana. Nada disso, eu não é não. Tem aqui aniversariante Baiana. Tem os seus defeitos, mas... Combinado especial aqui, o modelo. Ele, o fotógrafo. Está fazendo 43 anos, não é 43? Eu te bato. 23, 43. Ah, 23, tá bom. Temos aqui o irmão Vaielso. Aquele que vocês viram lá, tocando lá no meu Orkut. Já viu lá? Não. Tocando lá. Está aqui a sua esposa. Eu sou eu. São Baiano. Também. Na Bahia. Tem esse defeito, mas estava... Defeito, olha. É só uma benção, é só uma benção. Temos aqui Nay. Nay está filmando. Isso vai para o Fantástico. Temos aqui também uma Santarense. Uma Baiana. Mocoronga. Temos aqui outra Baiana, Fabiana. Temos aqui o Johnny, que virou turco. Ontem estava gritando lá como a oração da utopia. Isso é da Luz. Ela me deixou aqui segurando. Temos ali um turco, outro turco também. Comendo. Agora não tem o time para torcer. Você não torce para o Papão, torce para o Leão, para o Sanduco, para o São José. E ali tem o pessoal que tenta jogar bola. Diretamente de Genebra, Suíça. É uma confraternização. Temos aqui a Glória. Temos aqui a Sirleide. Que termo que vai ser o nome mesmo? Francine. 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 Vai para o Vinha Direta, mas não tem problema. Vinha Direta, olha. Temos aqui a Glória. Oi, tudo bem? Quanto tempo. Isso aqui vai para o Urkut, hein? Vai, Jesus. Vai mandar para aqui agora? É, pode pegar agora. É. É que é o paparazzo. Não pode filmar para ali, que ele é impróprio. Vai para cá. Temos aqui o Vailson. Tirando uma foto. O Roberto grava tanto, eu nunca vejo nada. Está tudo no Urkut. A minha verdade está gravando, eu já já grava, eu vejo uma foto. Mas já viu o Tinovut, os vídeos? Na casa dele, ele apaga. Está tudo no vídeo, Tinovut. É isso, é verdade. Eu vim, eu vim. Tinovut, é meu aniversário, dá todo mundo aqui. Deixa para todo mundo. Olha, isso aqui vai fazer. Apagaram a luz. Valdirinha, apagaram a luz, não. Acenderam a luz. Isso aqui está fazendo 15 anos, vai dar essa volta daqui a pouco. Olha, manda um alô para a tua mãe, que a tua mãe vai ver isso aqui. Oh, mamãe, beijinho, nena. Papai, titio, e para você? Papai, manhã, beijinho para todo mundo. 15 anos. 15 anos. Essa aqui está aguardando, parece que vai acabar o mundo. Está pegando toda comida. Não é para mim, não. Não, mas desculpa, não é para ela. Não, é para mim. Não, é para mim. Estamos aqui novamente com o nosso irmão Vaiúsa, saboreando uma Coca-Cola. O nosso tocador. Está bonito lá o vídeo. Pena que eu peguei no final, mas foi bonito. Peguei a próxima vez, mas está bonito. Bem? E aí, novamente aqui com o pastor, o pastor brigando por causa do... É, está tudo de errado, mas o médico autorizou com o meu homem. Olha, olha, olha. Só hoje, né? Só hoje. Só hoje. Cadê a minha mulher? Meu. E eu? A bola está ali, vamos com o pessoal brincando aqui no parque. Tudo. Essa é uma das confraternizações que os brasileiros têm aqui na Suíça. Temos aqui a Gilmara e tem seus defeitos baianos também, mas, Savá. Tem seus defeitos que é baiano, né? É. Olha, tem uma outra, mas rapaz, aqui tem mais baiano do que gente aqui. Baiano? Amém, amém. Não, mas realmente, tem que abrir uma comunidade baiana aqui. É comunidade. Nós é baiano e nós com macarajé da Carla ali. Aqui não tem, é baiano e goiano. Aqui não tem, é baiano e goiano. Aqui não tem, né? Aí vai ser, vai cantar assim, olha. Vai cantar, somos baianos. Com muito amor. Temos aqui a Lúcia. Tchau, irmão. Tchau, irmão, tchau. Fala, meu irmão. Tchau. Tchau, meu irmão. Agora que está ficando bom. Tchau, manda um beijo. Ah, tchau. O bão está passando um minuto, ó. Tchau. Tchau, menino. Tchau, menino. Tchau. Não, né? Não confreta nada. Tchau, Lúcia. Tchau. Você sabe qual domingo, né, bão? É, você sabe qual domingo, né? Mas de Jesus voltar. Tchau. Abraço a todos. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso?